E aí, tudo certo? Sextou, chegamos a sexta-feira, já é 27 de outubro, próxima sexta já é novembro, amigo, e no meio de um feriadão, hein? Ah, sextou com análise de notícias internacionais e na edição de hoje vou te contar, Estados Unidos pressionam Israel para adiar a invasão de Gaza. Quem disse isso foi a imprensa. A Casa Branca negou. E eu te conto. Os Estados Unidos aconselharam Israel a adiar a aguardada ofensiva terrestre na faixa de Gaza, enquanto mantém o Qatar, que tem mediado conversas com o grupo terrorista Hamas, informados sobre esses diálogos e tentam libertar mais efêns, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters. Após o ataque do grupo terrorista Israel, Washington tem apoiado Tel Aviv e também enfatizado que o Estado judeu tem o direito de se defender. O país, liderado por Joe Biden, também tem destacado publicamente que Israel decidirá seu próprio cronograma para retaliação e rejeitado afirmações de que os Estados Unidos estejam fazendo demandas ou dirigindo a estratégia israelense. Mas a Casa Branca, o Pentágono e o Departamento de Estado agora intensificaram apelos privados. A cautela em conversas com os israelenses afirmam pelo menos duas pessoas familiarizadas com as discussões à medida que o bloqueio de Gaza por Israel agrava a crise humanitária no território e o número de mortos em ataques aéreos à região, que ultrapassa cinco mil. Uma prioridade dos Estados Unidos é dar mais tempo para negociações para a libertação de reféns feitos então pelo grupo terrorista Hamas, especialmente após a libertação inesperada de duas americanas. Na sexta-feira passada, dia 20, a organização terrorista libertou mais dois reféns da última segunda-feira. As primeiras israelenses, duas mulheres de 79 e 85 anos. Acredita-se que o grupo terrorista Hamas mantenha mais de 200 reféns na faixa de Gaza. Com relação aos governos europeus, uma autoridade dos Estados Unidos afirma que os governos da União Europeia, muitos dos quais também tiveram cidadãos sequestrados, fazem coro ao pedido de Washington para que Tel Aviv não lance sua ofensiva terrestre em breve e, assim, dê espaço para que as negociações sobre a libertação dos reféns aconteçam. Essa história da negociação, nós precisamos entender o seguinte, fazendo a leitura do lado do grupo terrorista Hamas. quando, inesperadamente, na última sexta-feira, dia 20, Hamas liberta duas reféns norte-americanas, ao meu ver, e a leitura que faço, é que Hamas está ganhando tempo, ganhando tempo. Está dando pistas de que os reféns estão vivos, não se sabe em que condição. Então, por exemplo, hoje sexta, na última quarta-feira, recebemos o aviso de um garoto israelense, nove anos, os pais desaparecidos. Esse garoto está sozinho na condição de refém do Hamas. E ele comemorou, na última quarta-feira, nove anos de idade. Dá para imaginar o tamanho do estrago feito na vida desse garoto e de tantos outros israelenses, palestinos? O problema é que, no meio destes dois povos, temos um grupo terrorista que assassina covardemente os judeus e decide usar os palestinos como escudo humano. E a libertação destes reféns até aqui, ou destas reféns até aqui, demonstra, para mim, ao meu ver, é uma análise, que o Hamas, esse grupo terrorista, só está querendo ganhar tempo. Está aí. Estados Unidos, embora negue, mas a imprensa diz que Estados Unidos está fazendo contato privado com as lideranças israelenses, pedindo para segurar a invasão terrestre. Aí vem a imprensa e diz, ah, a União Europeia pensa da mesma forma. Veja, quem está ganhando tempo aí? E o que é tempo nesse caso? Não é simplesmente para aqueles que, ah, é tempo para fugir. Não. Quando a gente tem o Irã por trás dessa história, a gente está falando de tempo para se armar. Quem é que me garante? Perdão, essa dúvida pode parecer teoria da conspiração. Quem é que me garante que só estão entrando caminhões para ajuda humanitária através da fronteira com o Egito na faixa de Gaza? Olha com quem a gente está tratando. Quem tem Israel como inimigo e quer dizimar e exterminar o povo judeu. Você acha mesmo que só está entrando ajuda humanitária? Você consegue acreditar? Esse tempo ganha pelo Hamas pode significar mais sangue ali na frente. A gente vai aguardar. Muito bem, tem mais uma dica para você. Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional, da Toledo e Advogados Associados, vai te explicar como funciona o visto E2. Ontem falamos do EB2 na dica. Hoje é do visto E2. Vídeo atualizado agora em 2023 com dicas valiosas para você. E por aqui eu volto amanhã sabadão. Até lá. E3. E... E3. Obrigado.